Pronto Bane os duelos O que é essas ordens? What? Construir mais empreiteiras pra subir empreiteiras Mais rapidamente, clássico, exato Exatamente, é isso que a gente tá fazendo Ai, ai, muito bom A gente deixa que os caras lutem, então? Ou bane os duelos? Bota pra torrar, tá bom Deixa que lutem, pronto 50% de chance de um morrer Ou de outro morrer Não deu o resultado, né? Eu queria ter visto A gente tá prolongando isso aqui Deixa eu ver o que que tá rolando aqui no mundo Que eu acabei não olhando, acabei passando, batendo aqui Por enquanto não tá rolando nada Cara, eu acho a construção No início muito lenta Eu tive o O mau hábito de jogar De jogar na velocidade 5, galera E eu vou falar uma coisa pra vocês Não joguem vitória 3 Na velocidade 5 Não joguem, tá? Porque É muito rápido pra acontecer uma coisa ruim É muito rápido Deixa eu ir legalizado Deixa Isso daria certo na própria luz Pode Aqui é um Era em baixo da direita Legal Então, vamos lá Deixa eu dar um ok aqui Nós desbloqueamos o torno Beleza A gente vai precisar deles mesmo Tá? Nós já vamos aqui com ferramentas mecânicas Nós vamos precisar deles também Ferramentas mecânicas Motor a vapor E ferrovias Com certeza que são coisas que a gente quer Depois a gente vai procurar Outras coisas da indústria Eu também deveria estar Ainda atrás aqui de realismo Tipo, como eu já disse pra vocês É o prestígio que manda no ranking aqui Mas por enquanto Tá de boa Eu coloco a velocidade Em um ano do game Já vai Já ver o que tá rolando Qual é o mais difícil? É, vitória na velocidade 5 Ou creio na velocidade 5? Haha Ai, ai Depende 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 Você tem as manhas Mirabulous Talvez Talvez Creio na velocidade 5 Seja mais difícil Ai, ai Vamos lá A gente tá fazendo uma grana aqui de início O que é lindo, na real Vamos ver o que tá faltando aqui, pessoal Por enquanto tá faltando serviço Eu tô taxando serviço Então é normal Serviço, o preço tá mais caro Roupas aqui também não tá legal Furniture e comida Mantimento É uma coisa muito boa De se produzir no início, tá galera Dá uma bela grana A gente poderia ir pela indústria De mantimento sim também Ô Deus Respondeu como pai de família Porque tem um countdown aí É quando a live vai acabar Cada sub a gente sobe 10 minutinhos aí Está com a gripe da cerveza Ah, bom Ah, por enquanto Tudo normal acontecendo Vamos ver aqui no Ah, os goods Ah Os goods militares Nós Estamos com um déficit bem grande aqui de artilharia Então Eu vou fazer uma importação de artilharia aqui Vamos ver um lugar que daria uma grana Não tem um lugar aqui muito bom Vamos gastar alguns comboios aqui mesmo Vamos fazer Esses caras aqui Para a gente fazer uma grana Ah Parada Muito Legal Do jogo Insanamente legal Tá Vou mostrar aqui agora para vocês Olha só Deixa eu pegar aqui uma nação Perdão pessoal As províncias Conforme elas vão se desenvolvendo Vai aparecendo isso aqui O centro urbano O centro comercial Vai aparecendo isso aqui Aparece Tá galera Quando você clica aqui no centro comercial Toda essa troca De venda De importação Exportação e tudo mais Acaba passando por esses centros comerciais Tá bom E esse centro comercial Ele vai fazendo grana dessas rotas Então esse centro comercial aqui Por exemplo Ele está fazendo 44.7 Por ano aqui De grana De valor De valor Tá Então esse cara aqui Ele vai fazendo dinheiro só com isso Né O salário anual médio de 24 Aqui para a galera que trabalha aqui Aqui dá para você ver os lojistas trabalhando aqui Ó Tá vendo Um monte de lojistas trabalhando aqui Porque é literalmente isso Eles compram Eles importam Né E vendem mais barato Ou eles compram internamente aqui E exportam mais caro Sacou? É assim É literalmente assim que isso aqui funciona É muito da hora isso aqui E é isso É muito insano isso aqui Isso que eu achei excelente E daí a parada galera Que eu tinha mostrado para vocês Tudo vai depender De quem você quer colocar no poder Por exemplo Por enquanto a propriedade aqui É da guilda mercante Então são os lojistas Que trabalham aqui Mais para frente Eu posso colocar como propriedade privada E daí vai ter funcionário E capitalista trabalhando aqui Entendeu? Então tudo depende De quem você quer Fortalecer na sua Na sua jogatina Né? Todos eles tem prós e contras Cada pop tem Pode trazer coisa diferente E tal E daí Enfim O vídeo seria longo Para explicar isso Declara a guerra com a China Rapidinho Pior que eu já posso Eu acho Deixa eu ver Não, eu não posso Porque Ah não Abriu o mercado É uma boa Deixa eu abrir o mercado Aqui com os caras Espera aí Os caras tem 1400 unidades É sério isso? Confesso que eu nunca tinha olhado Eles tem 1400 unidades 1400 batalhões Tá bom, né? Easy Easy peasy Ô Vaide Deixa eu te fazer uma pergunta, cara Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Rapidão Aproveitar que você tá aí Aproveitar que você tá aí Eu tava dando uma olhada Tava dando uma olhada Eu tô com 46 horas de jogo Né? Tô com 46 horas de jogo Daí eu cliquei aqui no seu perfil E vim aqui em jogos Rapidinho E escrevi aqui Victoria What the hell Vaide? O que você tá fazendo com a sua vida, velho? Que porra é essa? Nem tem isso tudo de hora Desde que a gente pegou o jogo, pô Como é que você fez isso? Ai, ai Nossa, velho Puta que pariu Meu Deus Ai, ai Muito bom Yes Passamos A lei De exploração colonial Quer dizer que a gente pode fazer colônias agora, tá pessoal? Qual o problema? O problema é que a gente radicalizou um monte de gente Lembra? Olha só Radicalizará a comunidade rural Né? Menos 10 ali e tal Então a gente tem esse problema Vamos dar uma olhada rapidinho Se tem alguma coisa que a gente possa fazer Que agradaria a comunidade rural Acho que não vai ter Pra ser muito sincero Cara, aqui tem servidão abolida? Uh Legal Ah não Tem escravidão hereditária A gente pode banir a escravidão Né? Arrebentaria toda a nossa economia Contrariaria ali os latifundiários Teríamos problemas infinitos Mas seria da hora Certo? Faz sentido, certo? Tá vendo isso aí que o Void tá falando? Isso aí não é zoeira Ele fez isso mesmo Ele bateu no United Kingdom No episódio 1 E pegou Portugal no episódio 2 E não é zoeira Ele realmente fez isso Eu não sei como até agora Não sei como até agora Não me falou Cara, tá baseado em terras isso aqui? Se for per capita Quem que a gente contraria? Tá, contraria uma galera Mas é de boa E a comunidade apoia Beleza Então a gente vai com tributação per capita aqui Let's go Pronto Vamos tentar passar essa lei agora E meu Deus Tá faltando burocracia ainda Tá faltando burocracia ainda Tá 1, 2 Vou precisar de pelo menos mais 2 setores de burocracia Meu Deus, velho Vou passar o início do jogo todo Construindo um setor de burocracia Vamos lá 1 2 Pronto Arca, Porto Rico É teu também Talvez seja até território controlado Vamos dar uma olhada lá É de Tom Arca Ao invés de De Victoria Ha, ha Ai, ai Muito bom É meu mesmo Faz parte Legal E a gente tem que gastar pontos aqui Pra incorporar eles Senão vai dar merda Tem isso O que que dá pra fazer aqui? Café Banana Arroz Arroz é bom Arroz dá muito grão Legal Ok Bom saber Isso aqui é meu Invasões do Brasil Vão partir dali Não, a Flórida A Flórida não é minha não Não é minha não Inclusive os Estados Unidos É uma zoeira do caramba Aqui E falando nisso Galera Vamos começar A A colonizar Que tal a gente colonizar A América do Sul Só por zoeira Sabe Tipo A Espanha nunca fez isso Então que tal a gente fazer Vamos ver aqui Os pontos que a gente está declarando Aqui como Hello there Como interesse Hello there Seja bem vindo Use Como é que você está Meu querido Obrigado pelo Prime Primezão dado Tempo adicionado Já diria O velho Aca Tá A gente está com interesse Doméstico Aqui em cima E aqui Tá Eu vou tirar esse aqui De cima E vamos colocar esse aqui Aqui embaixo Legal Deixa eu ver Se eu consigo colonizar Isso aqui Não consigo Why Tá Eu já coloquei o interesse Deixa ele pensar Um pouquinho E agora Não ainda Eu posso colonizar Essas regiões Do Congo E aqui em cima Só que colonizar Aqui agora Não rola Galera Porque essas Essas províncias Elas tem Isso aqui Aqui dá Aqui daria Inclusive Já tem alguém Colonizando aqui Quem é você? Grã-Bretanha E aí? Aqui tem alguém Colonizando? Não tem ninguém Mas aqui tem malária Então Tipo Simplesmente você não consegue Colonizar aqui ainda Então não adianta Eu quero Aqui Malária também Né? É Yes Então também não dá Aqui Malária Ok Nesses lugares aqui Nos lugares bons Não tem jeito Tá com medo Uma gripinha? É Não Enfim Não é bem medo Mas enfim Sabe Joguei atrasado Perdi muito Ainda não Cara Esse Esse bagulho De atualizar Ah O interesse É meio chato Eu tô perdendo o ranking Oh no Ah não O interesse vai desaparecer Tá bom Não dá nada não Cala Interesse Reapareça Vem do céu Pronto Apareceu Vamos começar A colonizar Isso aqui Pronto Coloniza aqui E coloniza Em cima Pode ser E coloniza aqui Pra gente disputar Com a Argentina Certo? Certo Ok Vamos disputar Com a Argentina A colonização De Mapuche Aqui Perfeito Ok Deixa colonizando Construção Setor de obras Aumentando Agora a gente já tem 15 de 15 aqui Pro setor de obras Tá vendo? Então quanto mais A gente melhora Isso aqui Mais rápido A gente vai conseguir Construir Na real Vou até fazer Mais setor de obra Galera Tá bom Tentei clicar Mais ali Mas não deu Não dá pra Não dá pra Cara Eu vou Na real Vou diminuir Não dá muito Pra ir Go big Ou go home Senão você Quebra O seu setor Muito rápido Tá? Você literalmente Quebra a sua nação Muito rápido Você começa a abrir Muito setor de obra Mas por enquanto Tá ok Acho que 16 ali Tá tranquilo Inclusive Eu queria Eu queria abrir 20 Na real Vou deixar esses 3 aqui Vamos ver se a gente Aguenta 20 Não sei se vai aguentar Vamos testar O que que tá rolando aqui Isso aqui tá caro As rotas comerciais Precisando de comboio Vou ter umas 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 tranqueiras aqui Dando problema Já Vamos ver o que que tá Muito caro aqui Artilharia Armas Produtos de luxo No geral Praticamente todos Estão bem caros A gente tem Sobrando aqui Carne Legal Coisas que eu quero exportar Por enquanto não Nada que eu queira exportar Aqui eu preciso de ferramentas De eu trabalhar em ferramentas E ferro Agora E aqui Roupas Roupas também tá Ok Bora criar nosso próprio Grand Campaign Space Democracies Você programa a IA Feito Feito Vou fazer a IA Baseada em algoritmo genético Com goal Entendeu A gente bola A função objetivo Juntos E a IA Joga baseada nisso Yeah É caro estocar Goods pra Usar ou vender Não Na real Estocar não tem problema nenhum Né O problema de você estocar É que você derruba o preço do goods Então pode ser que você queira Derrubar o preço Pode ser que você não queira Tudo depende Se você derruba muito o preço Do goods Quer dizer que as suas indústrias Vão tá vendendo um negócio Muito barato Talvez elas vão tá dando prejuízo E até demitir um funcionário Se você sobe muito o preço de goods As empresas que tão produzindo aquilo Vão dar muito dinheiro Vão ganhar muito dinheiro Só que quem precisa daquilo Não vai tá conseguindo pagar Então a qualidade de vida dele vai cair Então É tudo assim galera Tudo Tudo tem um lado e outro Entendeu? Ou você puxa muito pra um lado Ou puxa muito pro outro Ou dá um balanço Depende do que você quer no momento Açúcar e vender Açúcar é um goods interessante Mas ele é muito Ele é muito matéria-prima Os próprios devs tá Na live de hoje Eles disseram que Você desenvolveu Deveria ser muito possível Você conseguir desenvolver O seu país Só com coisas agrárias Plantando grãos Exportando Pá Só que Eles mesmo Não consideram Que está Muito bem balanceado Isso Basicamente é Industrializar É muito 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 mais eficiente Do que Construir coisas agrárias Tá bom Vou ter que fazer um PHD Pra jogar Pra jogar Victória Na real não Na real não É o conceito básico É o seguinte Produzir mais Você está produzindo muito Você derruba o preço Daquele goods Qual o impacto que isso vai ter Na sua cadeia econômica Né? Quem que consome aquilo lá Quem que vive Daquilo lá Você é um importador Daquilo Você é um exportador Daquilo O que você O que você quer fazer Entendeu? Se você Por exemplo Eu posso produzir Um monte de Mobília Certo? Quer dizer que o preço Da minha mobília Vai lá pra baixo Só que ao invés De eu deixar Estocada na minha nação Eu exporto Quer dizer que Eu estou fazendo Um contrabalanço Se eu estou exportando Eu estou vendendo Pra alguém que está Pagando melhor Quer dizer que o preço Aqui dentro Também tem que estar Um preço bacana Porque senão Eu não vendo Internamente Então já dá Uma balanceada É isso É meio que oferta E demanda quase sempre Tá Aquilo ali galera As tecnologias Várias delas São pesquisadas Automáticos Deixa eu ver Se tem alguma Aqui pesquisando Dependendo Da tecnologia Mundial Assim Das pessoas Que estão Pesquisando Aqui Você também Vai ganhando Bônus Por exemplo Aqui Empirismo Ele está subindo Ele está subindo Da propagação De tecnologia Certo? Eu não coloquei Isso aqui Para pesquisar Hora nenhuma Mas como tem Muita gente Pesquisando Ao meu redor A gente acaba Pegando essa Propagação De tecnologia Como está O orçamento Do governo Estou querendo Baixar Aqui Diminuir Esse mensalão Vai estar Ali no meio A China Já está gostando De mim Maravilhoso Jogada diplomática Iniciada Deixa eu ver Estados Unidos Está fazendo zoeira Pera Deu ruim aqui Acidente da mineração A gente vai Encher o saco Dos superiores Da camada superior Por que não está Aparecendo para mim Por que não está Aparecendo para mim Essa jogada diplomática Eu não posso Intervir Ah São só As amarelinhas Que podem Estar certo Deve ser isso Deve ser isso Eu não tenho certeza Mas deve ser isso Vamos ver aqui No setor de construção De novo O que a gente está construindo Ainda o setor De administração A gente realmente precisa Desses três setores De administração Deixa eu fazer aí Para a gente continuar Para contar A parte da marinha Cheguei por agora Vamos lá Deixa eu te mostrar aqui Rapidinho Vai ajudar o bicho Papão Não Deixa o bicho Papão quieto Eu deveria Eu deveria me aliar Com o México Na real Para dar uma segurada Nos Estados Unidos Mas Enfim Eu não quero fazer Uma play muito complexa Aqui Falando qual que é A melhor jogada Nem nada Eu quero jogar bem Ortodoxo Só para mostrar Para vocês O básico aqui Tá galera Eu não estou fazendo Nada assim Muito Puxando limites Tentando tirar O melhor proveito De tudo Não Não estou fazendo Isso aqui É muito mais Bater um papo Com vocês Mostrar o jogo Para vocês Tá certo Vamos lá Marinha Tá Marinha Nós temos Comandantes Aqui no geral Aparentemente Eu não tenho Nenhum comandante De frota Então A gente teria Que rolar Um comandante De frota Como é que eu faço Isso Eu venho na parte Militar E venho aqui Marinha Tá bom E aqui embaixo Recrutar Almirante Vamos recrutar Um almirante Nós temos 30 navios Aqui parados Na Ibéria Tá vendo No porto da Ibéria Então Deixa eu clicar aqui Aparecem os caras Que eu posso escolher Tem um da igreja católica E um do latifundiário Eu não gosto De nenhum dos dois Tá Eu não queria Dar força Para nenhum dos dois Então vamos ver O que esse cara tem Esse cara aqui Tem exploração Que é o que a gente Tá fazendo agora Aumenta o poder Da expedição Quer dizer que Basicamente Você coloniza Mais rápido É uma boa Né E ele tem romance Também Que eu confesso Que eu não sei o que é Ele tem Penalidade no ataque Ok Esse cara aqui Ele tem comando naval Que já dá mais 10% de ataque Mais 10% de defesa E ele tem fraqueza Que é 10% a mais de ataque E 100% a mais De manobra agressiva É bom e não é Isso aqui Mas quando ele tá No ataque Ele é muito bom Basicamente isso Como liderança De grupo de interesse Ele dá menos 5% De força de política Para o grupo de interesse Esse cara aqui Na real É bom ter ele Porque eu quero De fato Enfraquecer a igreja católica A gente vai recrutar Esse cara aqui Recrutei esse cara aqui Pronto Agora esse cara Tá aqui Tá vendo Eu consigo controlar ele Como que eu controlo Eu posso dar ordens Aqui pra ele Patrulhar eleitoral Atacar comboios Fazer invasão naval Escolar comboios Certo E basicamente Você clica Em uma dessas ordens aqui E clica em um desses pontinhos aqui Que são as rotas Então você pode bloquear Uma rota comercial Por exemplo Eu posso bloquear Essa rota aqui Eu posso atacar Comboios que passam por ela Coisas desse tipo É bem É muito boa A parte barinha Mas ela é bem simplificada Tá bom Mercadorias caras Estados isolados Já já a gente vai fazer Algumas coisas Papel tá começando A subir de preço Tá A gente tem muita coisa Pra fazer Deixa eu tirar isso aqui Vou tirar essas coisas aqui Pra deixar novas coisas Aparecendo E a gente Né Fazer Tensão Tá Tensão aqui Onde eu estou Colonizando Tá pessoal Aqui A gente tá com tensão Deixa eu olhar uma parada Que eu confesso que eu não olhei Eu consegui construir um porto aqui Não há qualificação suficiente Infelizmente A galera que trabalha no porto Que nesse caso Que é funcionário Burocrata Proletário E tudo mais A gente não consegue Recrutar pessoas Suficientes Pra trabalhar no porto aqui Ou seja Não adianta eu construir esse porto Basicamente Base naval Não há qualificação também Mas aparentemente Eu posso construir Posso? Eu posso cara Uau Não sabia Não vou construir Só queria testar Mas interessante Base naval geralmente Tira o isolacionismo Da província Por isso que eu tô olhando Acho legal Meio que parecido com o ROE4 Eu diria que é um pouco melhor Porque o ROE4 Ele tenta ser complexo Né Ahm Tchurutu Tchurutu É Ah, eu já dou uma sugestão Se você não tiver ainda Faz parceria com a Green Gaming Que vira e mexe Eles fazem promoção de jogos Para Docs Forex Grande de campaign E fica um preço bem legal E parece que eles pagam A porcentagem das vendas Se usar o link Ahm Tipo o que a Amazon faz Tô ligado Ahm Exemplo Victoria 3 Tá 165 na Steam 149 na Nuvem E 144 na Green Gaming Hoje Uh Da hora Eu acho que até tinha Parceria com a Green Gaming Eu não sei porque Eu não tenho mais Eu acho que eu já até tive Em algum momento da vida Tá Consumindo o centro De Do governo aqui ainda A gente tá num déficit Bem grande Eu tô achando que a gente não vai Consumir mais setor de obra Senão o déficit vai ficar muito grande E daí não dá pra tancar Outra comercial sem comboio Uai Ah O que é isso aqui? A gente tá Importando madeira De quem? Da Rússia Parece um bom cara De se importar madeira Madeira pessoal É muito utilizado No setor de construção Você usa Na real dá pra ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui eu acho que Ah vai Aqui mesmo Colocando o mouse aqui em cima A gente vê A gente usa bastante Eu tô metendo a mão No microfone toda hora Aqui a gente usa muito Tecido e madeira No início Tá vendo? Então de início Madeira e tecido É o que você usa No setor de construção Agora é certo No canal do Brasil Prússia França UK E etc Com certeza Com certeza Com certeza Ok Ferramentas mecânicas Legal Feito Vamos Com Motor a vapor Pra gente Habilitar a ferrovia Daqui a pouco Beleza Ok Porque tem muita coisa Pra gente fazer ainda Eu ainda não vou fazer motor Ainda não vou fazer Mas já vai ficando pronto E daqui a pouco A gente bota Pra quebrar Desbloqueamos o empirismo Porque sim Hello there Salve A A la ru? É isso? Ou ao a ru? What? Acordo comercial? Acordo comercial? Com a China? Véi do céu Não poderia ser melhor Na real A gente vai Deixar de gastar Um monte de pontos De burocracia aqui Uau Eu jogo com outros países Cara Eu joguei muito com o Brasil E outras nações Assim Só start mesmo Jogar Jogar Até mais tarde Só com o Brasil Vamos lá Deixa eu aceitar Essa coisa comercial Que é muito bom pra gente Daí a gente paga Menos burocracia Pra fazer Comércio com a China Basicamente Ok Ah Nós estamos livres Pra fazer coisas aqui Vamos lá Deixa eu clicar aqui primeiro Vamos ver que evento Que é esse Estratos poriores Tá fazendo o que? Enchendo o saco Eu posso colocar Mais 20% aqui De sucesso De promulgação A nossa lei Ou incentivar Doações Que isso aqui vai fazer Mais 1 de padrão De vida Pro extrato inferior E menos 3 Padrão de vida Mínimo esperado Pro extrato superiores Cara Na real Isso aqui é insano Uau Isso aqui É insano Com certeza Isso aqui É dois anos É dois anos É dois anos Eu não estou Tachando os caras Pesado agora São só dois anos Tá Vamos Eu não sei Vamos incentivar Só por Por incentivar Vai Bom Feito isso galera O que a gente vai fazer agora? Agora É hora de nós Começarmos A de fato Industrializar Nossa nação O que a gente vai Atrás Primeiramente Nós vamos Atrás de Mina de ferro De aço E de ferramentas É isso que a gente vai fazer O que eu gosto de fazer Pessoal Eu gosto muito De colocar Um lugar Para produzir Os bens Os recursos básicos E outro lugar Para 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 industrializar Deixa eu ver se esse lugar aqui Aqui a gente tem madeira Eu vou precisar de madeira Deixa eu fazer duas madeireiras aqui Aqui eu tenho mina de ferro Ok Aqui eu não tenho nada Aqui eu tenho mina de ferro também Então eu vou fazer mina de ferro aqui Perdão Não Chumbo Eu quero ferro E vamos fazer mina de ferro aqui também Tá Vou espalhar um pouquinho Não é Enfim Tem vários jeitos de abordar isso Por enquanto a gente vai assim Então deixa eu fazer Bastante mina de ferro aqui Legal E depois das mina de ferro feitas Eu quero fazer Indústria de ferramenta Deixa eu ver aqui Onde a gente tem uma grana Em Navarra Lá em cima Cara Aqui tem até uma galera Para trabalhar Aqui Nós temos Pouca gente Aqui a gente tem muita gente Para trabalhar Então vamos fazer aqui em Valência Valência Esse lugar aqui Vai ser um lugar bem industrializado Para a gente Vamos colocar aqui De início Três Três indústrias de ferramenta Acho que isso está ok Legal Deixa isso acontecer A gente está fazendo mais isso aqui Que vai ajudar a gente A gente está fazendo o campo de madeira Legal Ok Mas como está a Itália No Victoria 3 Ela vem Desfragmentada No início Ela vem desfragmentada No início E daí ela vai se formando Igual no Victoria 2 Não mudou muito Você é bem-vindo Pedro Como é que você está Não mudou muito Tua Tua É bem-vindo Obrigado pelo follow Mais game devs aqui É Agora a gente vai desenvolver O Victoria 3 A gente está com um problema Aqui precisando de comboio Deixa eu ver Por que Se eu fosse importar arma Por exemplo Cara Eu tenho comboio Eu não sei por que Que está faltando Deve ter sido Só momentaneamente A gente está bem negativo Isso aqui está me incomodando A gente está torrando Muito o tesouro Eventualmente Eu espero que a gente consiga Atirar uma grana ali Ele está falando Que está precisando De comboios aqui Uau Isso aqui usa muito comboios Hello there Meu querido Mr. Vapo Obrigado pelo sub Meu querido Seja bem-vindo Cara Alguém sabe Deve jogar com os Zinhos americanos Eu acho que não dá Inclusive o White Falou que a primeira Que a primeira Deixa eu adicionar O tempo aqui Por causa do sum Beleza Que a primeira Deve ser lançada Pela Paradox Com certeza vai ser Para jogar com os Zinhos Ok O que é esse timer na tela É a duração da live Quanto mais subs Acontecer aí Mais vai ter duração É isso Vai adicionando tempo Vamos lá galera A gente está industrializando Eu reclamei Reclamei Mas a galera agora Aparentemente Já se Se posicionou aqui A gente está tirando grana Só de ter subido a burocracia Porque a gente não está desperdiçando Agora Nós não estamos desperdiçando Agora impostos Mas nós temos agora Um excesso de burocracia Que dá um pouquinho De eficiência nas obras Quer dizer que no final do dia Eu pago um pouquinho Mais barato Por cada obra Que eu fizer O que é muito bom Então burocracia positiva É uma coisa legal Na real Tudo isso aqui Quando está positivo Ele te dá algum bônus Então é interessante Sem ficar de olho Nessas coisas aqui Isso aqui por exemplo Tira a decadência de infâmia Então sempre tem coisinhas ali Que valem muito a pena Tira a decadência de infâmia